...suspeito de arrombar uma pizzaria na Avenida Epitácio Pessoa, aqui na capital. O estabelecimento já foi assaltado outras vezes, só nesse ano. Câmeras de segurança filmaram a ação hoje de madrugada. O suspeito foi preso no centro de João Pessoa e levado para a central de polícia. E moradores da comunidade...